Alô rapaziada do Facebook, fina do Orkut Saca no Youtube, hein, Jô? Música nova, dupe, barroqueagem, skin test, nova versão Deixa o mal e trai Direto de PH Studio, vem uma bombinha mais ou menos assim, ó Resolvi ir pra festinha, pra zoar na madrugada Chamei a rapaziada, hoje eu vou aproveitar Lá na casa da novinha, tá rolando um cachorrada O convite tá na mão e nós vamos chegar do lado Eu tava todos com convite, só tava faltando o nome E no botão de Isadora, o meu cunhado foi barrado Mas eu lembrei de uma coisa, ela me dá condição E pra voltar pra lupa dentro, não vai ser difícil E chama logo o Isadora pra eu e pra lutar Isadora me ter, Isadora me amar Pra chamar logo o Isadora pra eu e pra lutar Isadora me ter, Isadora me amar E se eu pedir por jeitinho, é claro que ela vai deixar Deixa eu entrar, Isadora, deixa eu entrar Deus paulo e tal, Isadora, deixa eu entrar Deus paulo e tal, Isadora, deixa eu entrar Isso aqui é muito louco e já teria que vir Mas se eu não entra pela frente, é bobina da putada É isso aí Esquilidec, duro paloquiagem, bagulho é doido e BHG, segura Cac burro